Quais foram as coisas, a coisa mais espantosa que uma criança lhe disse? Olha, isso que diz e bem a Júlia, é verdade, a criança se encontra porventura, alguma credibilidade naquela personagem, aquilo é um confessionário. Eu tento os receber, dentro do que sei e posso, na modéstia de quem sou, tento recebê-los o melhor possível e o mais carinhosamente possível. Quando isso acontece, eles desabafam, não é? E então, tudo lá me chega. Eu ouço coisas muito bonitas deles, como coisas perfeitamente horríveis, detestáveis. Tem a ver com realidades familiares, é isso? Com a violência familiar. Com a violência familiar. As crianças contam nisso? Se contam. Acho que há uma que lhe disse, não foi? Sim, eu olho naquele livro, conto de uma menina, mas tenho outros casos similares. Que se chega ao pé de mim e diz, pai Natal, eu não venho cá pedir brinquedos nenhuns. Ah, e ela chegou ao pé de mim e sempre olhava muito para trás. Tanto assim é que eu disse a uma daquelas meninas colaboradoras, as minhas amiguinhas que estão ali a ajudar, esta menina vem muito perturbada. Mas porquê que acha? Não vê que ela vem e vai sempre olhar para trás. Aquilo que seria, eventualmente, com medo de que viesse alguém acompanhar. Pai Natal, quando fores lá a casa, ralha muito com o meu pai para não bater mais na minha mãe. Eu só quero isso e viram costas e foi-se embora. Eu fico dilacerado, não é? Sabe que fazer o pai Natal, quem aceita fazê-lo, porque ninguém é obrigado a sê-lo, quem aceita fazê-lo tem que encarar as coisas um bocadinho como espírito de missão e respeitar e saber ouvir e partilhar. Evidentemente, é claro que o pai Natal ouve estas coisas e à sua frente tem um muro de impossibilidades. Então, aí, eu próprio tenho que me reorganizar. Mas emocionalmente é muito forte. Emocionalmente é muito forte. Que me retemperar e afastar uma alegreminha teimosa que desceu e continuar. Logo a seguir, pode vir a criança mais feliz da vida. E eu tenho que me adequar àquela criança que não é a realidade da outra. Exato. Quantas crianças por dia, que é nesta altura? Não faço ideia, mas são as centenas. Centenas. São as centenas. Por dia, por dia, por dia.